Eita menino, começou a arrastar pé, chega pra cabrar Começou e não para, Targinho, diga embaixador, bora cuidar Simbora Égua tá chegando, vem aqui dançar Você tá olhando, tá querendo conquistar Se ela vem comigo é grito de gol Se eu namoro com ela, dou carinho e muito amor Eu sou sanfoneiro e bem sei tocar Eu sou zabombeiro e não posso cochilar O salão inteiro tá querendo a flor Se eu me casar com ela, faço a festa e pago o show O salão inteiro tá querendo a flor Se eu me casar com ela, compro carro com motor Oh menina, venha dançar Estou precisado de alguém pra fazer par Deixa ela que eu tô também Ela que escolha o amor que lhe convém Eu dou paponho a ela, eu também dou Eu dou canjica a ela, eu também dou Eu dou licor a ela, mas eu também dou Eu dou cerveja a ela, eu dou também Eu vou casar com ela até o ano que vem Eu dou chinela a ela, eu também dou Eu dou vestido a ela, eu também dou Eu dou cinema a ela, eu também dou Eu dou cachaça a ela, eu dou também Eu vou beber com ela até nós de carne nem Égua tá chegando, vem aqui dançar Você tá olhando, tá querendo conquistar Se ela vem comigo é grito de gol Se eu namorar com ela dou carinho e muito amor Eu sou zapumpeiro e bem sei tocar Eu sou sanfoneiro e não posso curgilar O salão inteiro tá querendo a flor Se eu me casar com ela faço a festa e pago show O salão inteiro tá querendo a flor Se eu me casar com ela compro carro com motor Oh menina, venha dançar Estou precisado de alguém pra fazer paz Deixa ela que eu dou também Ela que escolha o amor que lhe convém Eu dou pamonha a ela, eu também dou Eu dou canjica a ela, eu também dou Eu dou licor a ela, eu também dou Eu dou cerveja a ela, eu dou também Eu vou casar com ela até o ano que vem Eu dou chinela a ela, eu também dou Eu dou vestido a ela, eu também dou Eu dou cinema a ela, eu também dou Eu dou cachaça a ela, eu dou também Eu vou beber com ela até no chicar neném Tá giro? É bom, viu? Será que a gente vai ter chance daqui de cima do palco? Arrocha nas abumas que eu tô cutucando na sanfona aqui Não é possível Então tá quente!